Prezado presidente, eu agradeço aos nobres pares nas votações das emendas anteriores, modificativa e supressiva que ajustaram o texto. Esta em particular, emenda aditiva, presidente, foi em razão de que o projeto de lei, o processo baixou a Secretaria Municipal de Educação e lá a diretora pedagógica da ESMED, Flávia Mores, em 10 de janeiro, exarou um parecer falando a respeito do projeto que ele tem natureza científica e pedagógica, preenche e respeita o estatuto do idoso e também tem relevância e fortalece a educação como um projeto humanizador. E faz uma sugestão de inclusão no projeto que, além da redação anual, se possa produzir cartazes, vídeos, documentários, fanclips, álbuns, revistas, jornais. Foi o que nós atendemos também esta postulação da diretora pedagógica da ESMED e procedemos então em fevereiro deste ano esta emenda aditiva como inclusa no texto do projeto. Então, no momento oportuno, votarei favorável também a esta proposição, presidente.